Bom dia, bom dia, quem tá falando logicamente é o Black, estamos aqui na largada das nascentes e o pessoalzinho do Pedalouco tá ali chegando de madrugada, 4 e meia da matina e o pessoal tá começando a se organizar. Aí ó, o pessoal não pode ver um pedalzinho aqui, que já vem loquear aqui, vamos mostrar a turminha aí. Qual é o seu nome? Fale meu amor. Aonde que você tá hoje? Eita, oi Mi, Michele, qual que é o seu nome Michele? A rodinha tá com a gente, até que enfim começou hein, agora você vai ver. E aí Filipão, beleza pura? Então, aí Gabriel, beleza? Vai sofrer hoje? Eita, nossa segurança aí ó, isso aí ó, que beleza, o pessoal tá chegando. Bom dia, bom dia galera, tá todo mundo animado pra festa de hoje? É, então ó, se tiver um Pedalouco perdido aí, vocês salvam nós. Tá todo mundo animado, animado. Olha aí ó, começar a festa. Vamos começar a festa. Todo mundo animado e a galera já começa a chegar. Olha aí ó, é madrugada e a turma tá aqui ó. Então, pra você, que nunca veio nas Nascente, vai uma primeira visão aí ó. Madrugada, a quantidade de carro com bike que tá chegando aqui. Dos dois lados, cheio de bike, cheio de neguinho, com sangue nos olhos. Olha aí ó, você tem uma noção de como é que funciona a articulação das equipes pra poder fazer as Nascentes. Ó, isso daqui é 4 horas da manhã e já tá assim. Aí ó, o pessoal dos Brothers tá ali. Tô meio nervoso por causa do horário. Tá aí ó. Eu já consegui descarregar as bikes. Já tão mais tranquilos. Aí. É isso aí galera. Essa é a primeira visão. O pessoal dos Brothers tá aí. 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 nascente, não somos os primeiros, mas não somos os últimos, o importante é estar fazendo a festa com a galera, Pedaloucos é a alegria do pedal de Curitiba, falou em Pedaloucos falou em Alegria, olha a disputa, olha a disputa na posição, olha a disputa, esquerda, esquerda você é dos brothers, você sabe quem eu sou? eu sou um moleque, eu conheço, eu pedalei você já, aí ó, é Pedaloucos na área, aí ó, é só curtir o vídeo, valeu aí ó, Pedaloucos brothers, nossos amigos, nossos irmãos nossa fé olha a decidana, nossa, ai Jesus amado, nossa, que decidam, ai meu Deus, tem que segurar esse troço aqui a ânimo galera, a ânimo aqui tudo bem? olha a galerinha descendo lá embaixo você viu o boi? o boi querendo me dar uma chifrada tá louco rapaz olha o tipo dos lugares aqui as nascente que lugar bonito olha lá, isso aqui é um lugar lindo, maravilhoso só que a mente é descida olha lá galera lá embaixo passa dos dois lados as vacas e o boi querendo pegar o black sai fora boy, sai fora meu zebu olha lá, a galerinha no maior ônibus descendo lá embaixo e vamos pegar outra nascente passei umas quatro nascentes e não pegar a quinta nascente ai meu Deus e foi a galera? o black ficou quase que eu caio de volta ai meu Deus olha tô no alto da montanha galera olha lá nossa cara que doidura esse negócio aqui olha o tamanho da descida vou ter que desligar não vai dar quem tá feliz dá um gritinho aí o pessoal lá de cima e o pessoal lá de baixo olha o Felipão aí é mais fácil né Fê aí ó moleza o que rapaz aqui eu falei você tinha subida só foi tiro um ficou 51 ali ó pra quem não me conhece eu sou o black cacete que subidinha lascada tá louco olha o rapaz vindo morrendo ali ó tá sem forno lá olha dá um gritinho aí isso beleza beleza cadê o oxigênio olha olha a turminha animada ali ó ai 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 olha a rosa animada ali ó olha o gritinho aí ele voltou só pra vocês verem o nível da competição isso aqui é o empurra bike é o empurra bike das nascentes e segue o pedalzinho das nascentes não é Felipão? o galeta não é Filipe? o galeta neném como é que tá a força aí? tá tá feio na foto? por quê? ai ai meu Deus olha aí ó e eu sou o black ai vamos descer andar um pouquinho olha que maravilha lá atrás tem a galerinha lá olha o Felipe ali ó olha o Felipão ah vai Felipe pode passar Felipe vai essa dona volta lá na frente olha o trinca-ferro as lavouras carro e vamos que vamos e vamos pro pedal negado olha que ele já morreu já já ficou na grama olha o falecido ali ó então galerinha aí ó pedalzinho fazendo as nascentes olha quem eu encontrei no meio das nascentes o nosso Jãozinho Jãozinho ó e olha lá o Michelle lá na frente descendo essa rafa Michelle espera nós e vamos que vamos né Jão somos machos pra caramba você que tava sozinho nessa bexiga aqui tá louco e sobe e desce e desce e sobe o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda tem uma apenação? O chequeismo não sou o primeiro do que tem. Não chegou ainda a apenação. Não chegou ainda a apenação. – Campeão! – Campeão! Provação da categoria Renérincheira 10. E a primeira jogada campeã da categoria, com 36 minutos, Aila Hopper-Maticati. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL